E agora vamos continuar a divertir-nos com uma cena que também já está a ganhar dimensões na internet a propósito de, nem mais nem menos, Fábio Coentrão. Estas imagens são do canal La Sexta, que mostram Fábio Coentrão a sentar-se no banco neste último jogo do espanhol e Casilha, espantadíssimo, a olhar para o lado, a falar com Benzema e ambos a dizerem, olha que tu nem estás convocado sequer. Coentrão não estava convocado e foi sentar-se equipado no banco de suplentes. Começam todos a gozar com ele, a brincar e ele de repente pensa, mas será que estão a brincar comigo? Eu sou o último a saber o que é que se passa aqui e dizem-lhe, bem, o melhor é perguntar-se ao Héctor Caranca. Este não percebe nada, não se apercebe, está distraído e então, depois de Casilha lhe dizer, lá vai ele perguntar ao Héctor Caranca se afinal está convocado ou nada e Caranca diz-lhe, bem, não. Estás distraído, vais, mas é para fora. Chega Mourinho, a quem lhe contam a história, ri-se perdidamente, porque a situação é de humor. Também comenta com os outros, Coentrão deve estar noutra. Chega Cristiano Ronaldo, a quem lhe contam, e diz, bem, deve estar louco. E depois vai para o camarote, onde estão normalmente os jogadores não convocados e perante o único lugar disponível, decide ficar ao telemóvel, em pé, ao lado de Pepe e depois acaba por se ir embora e já nem acaba por ver o jogo. Só se vê mais tarde aqui nesta imagem à saída, abraçado a Cacá. Uma situação, bem se pode dizer, caricata de Fábio Coentrão, jogador português, neste último jogo do Real Madrid com o espanhol. Um vídeo que está já a ser replicado fortemente na internet.